meu amorzinho da minha vida, hoje um vídeo mais diferente aqui no canal, diferente não né, eu vou estar mostrando pra vocês em duas etapas, de manhã e à noite, dos outros que estou usando atualmente na minha pele, eu percebi que muitas de vocês tem me perguntado nos comentários dos vídeos, sua pele está melhor, sua pele melhorou muito, o que você tem usado hoje em dia? Então vamos separar esse vídeo agora de manhã, também vou fazer na parte da noite, pra mostrar pra vocês todos os produtos que eu estou usando ultimamente, tá bom? Deixa o like do amor, se você é louca do skincare, se você está amando cuidar da pele, pra pegar essas dicas de hoje, se inscreve no canal também, sempre venho com videozinhos de skincare, de máscara facial, testando produtos faciais, então se inscreve, fica por aqui e vamos começar com a nossa rotina dia. Bom, eu já lavei o meu rosto, que inclusive eu estou lavando o meu rosto todo dia, de manhã e à noite, com esse sabonete, sabonete da linha Pipinil, da velha rainha, com a ajuda dessa minha escovinha de patinha, ó, e esse sabonete tá até molhado, ele vive molhado porque ele vive no banheiro, porque eu uso ele de manhã e também uso ele à noite, eu tô apaixonada nesse sabonete, e tá acabando já, a gente deve estar por aqui já, ó, porque eu uso ele todos os dias, ele tem um geladinho maravilhoso na pele, enfim, gravei essa semana um vídeo usando somente o kit dessa linha Pipinil, tá bem pertinho aqui, é só vocês irem lá assistir. Então, de manhã, hoje, na rotina da manhã, eu usei esse sabonete pra lavar o rosto, com a ajuda da minha esponjinha de patinha, ó, eu adoro essas escovinhas. Agora nós vamos para o tônico, que o que eu estou usando ultimamente é o também da Pipinil, ó, também da velha rainha, ó, tá até acabando. Eu sempre falo pra vocês que é muito importante, a importância da gente usar os produtos até acabar. É difícil pra mim isso, é uma missão bem difícil, porque eu tenho que testar muitos produtos aqui com vocês, mas eu testo e guardo, né, mostro pra você primeiro a impressão e já guardo pra poder terminar os produtos que eu já estou usando, porque a pele, ela agradece isso, né, fica trocando sempre de produto toda hora, usa um dia, amanhã usa outro, amanhã usa outro, a pele fica confusa. Então, eu tô usando bastante, ó, tá acabando já o meu Pipinil, né, de tônico, só tenho ele e tem o outro dele fechado também, então eu acho que ele é o que eu vou ficar usando até acabar o outro, ou até vou comprar outro, mas eu gosto dele, pra minha pele oleosa ele é ótimo. Então, eu vou estar usando ele agora aqui com vocês. Eu gosto de passar o tônico com algodão, tá? Tem gente que passa só com a mão, coloca na mão e coloca no rosto, mas eu gosto de passar no algodão, aí eu coloco assim, um tanto, e vou colocando no rosto, assim, ó. Eu gosto muito desse tônico, gente, ele não arde o olho, a gente não sente o álcool, sabe? Ele é muito fresquinho, muito suave, e eu gostei dele, tanto que eu comprei outro, né, tem um dele aqui fechado, que eu gostei bastante, ó. Como vocês me perguntam muito o que eu tô fazendo na minha pele, é isso, gente, é o ciclo com a rotina, né? Já tem aí um ano, quase um ano e meio, que eu faço meu tratamento no cício no ovário, porque minha pele, ela era bem bagaçada, né, por conta, 80% por conta do cício no ovário. E aí, ok, comecei a cuidar, a pele começou a melhorar, mas também tive outras reações, né, porque os remédios são fortes, enfim. Mas no quesito pele, minha pele melhorou realmente bastante, mas não é só por conta dos tratamentos, é por conta também da minha rotina facial. Porque, ok, nascia espinha, né, aí a espinha secava, né, e fica o quê? As manchas de espinha. Então, assim, as manchas de espinha só vão sair com rotina, com skin care, né? Então, a pele realmente melhorou, tá mais iluminada e tudo mais, só que é por conta de rotina, a rotina facial que é muito importante. O próximo passo que eu tô fazendo durante o dia é um, aquele, elizir calmante, elixir calmante, hidraderme da velha rainha, eu postei vídeo esses dias, até agora eu não sei falar isso. Eu tô gostando muito, olha onde já tá, gente, tá quase acabando, ó. Eu tô usando ele durante o dia, antes do creme facial dia. Tenho gostado muito dele. Esse produto aqui é um produto que ainda vai lançar, se eu não me engano, na campanha nova aí de 2021, da velha rainha. Quem me enviou esse produto aqui foi a Vitória Distribuidora. Beijo, esses lindos da Vitória. E, eita, coloquei muito. Eu uso ele, eu tô usando ele antes do creme, antes do produtor solar, durante o dia. Então, primeiro vem ele, eu adoro essa sensação, assim, de ser um, de geladinho, sabe, na pele. Principalmente durante o dia, né, porque a gente tá com o rosto meio inchado, meio bagaçado. Então, eu gosto. Eu passo em tudo, pescoço, rosto, ó. Ele absorve muito bem, também. Ó. Então, ele eu tô usando todos os dias, desde quando chegou, desde quando a Vitória me enviou, eu tô usando ele antes do creme dia. Coloco tudo, venho dando minhas batidinhas, que eu não fico sem. Pra pra ele absorver melhor. Assim. Aí, enquanto vai acalmando aqui, esse, esse cero, eu vou pra área dos olhos, que eu tô usando há bastante tempo, e todos os dias, de dia, durante o dia, né, o meu gel de pepino, ó, anti-inchaço, também da abelha rainha. Então, vocês viram que eu tô usando bastante produtos da abelha rainha, né? Vocês estão vendo, eu tô usando bastante produtos da abelha rainha, porque eu gosto mesmo. E de máscara facial, gente, eu vario bastante. Eu tenho bastante máscara da Avon, uso muitas máscaras da Avon, uso máscara facial três vezes na semana, né? No máximo, três vezes. Tem vezes na semana que eu faço só duas mesmo, de terça e de quinta. mas tem... Quando eu tô inspirada, eu faço no domingo também, umas três vezes na semana. Então, eu uso bastante as da Avon, uso também as da abelha rainha, que eu gosto, as de argila, gosto bastante. A da Eudora, eu também gosto muito. Esse gel calmante aqui, da abelha, é maravilhoso, gente. Essa linha tá de parabéns. Ó. Já absorveu. É o que eu faço todo dia de manhã, essa rotina aqui que vocês estão vendo. E aí, por último, de creme facial que eu tô usando, é esse da Natura Cronos, ó, o 30+. Eu tô usando tanto dia quanto noite. Esse dia, a Cintia me enviou, a Cintia Multimarcas, ela me enviou, e o noite eu comprei. O dia parece que ele rende muito mais que o noite, ó, ele é mais consistente. Eu acho que é por conta do fator solar, né? Que ele tem, então eu acho que por isso ele é mais consistente, rende melhor. E eu tô amando, gente, esse Cronos aqui da Natura. É um creme caro? É um creme caro, não é barato que não. A gente sabe que as coisas da Cronos, na Natura são caras, né? Mas é um creme que vai render muito. Ele rende demais. Você não precisa ficar passando um monte, sabe? É um pouquinho que você torce, já dá pro rosto todo, pescoço, tanto dia quanto noite. Tanto que o noite, o meu tá acabando. E já tem um creme que eu tô usando ele. Eu acho que três meses ou mais que eu tô usando o meu noite, todo dia, né? E rendeu, durou bastante, né? É um creme caro, mas que você vai usar bastante e que você também vai ver resultado na sua pele. Então, por isso que eu digo que vale muito a pena comprar esses cremes da Natura. Embora seja caro, mas a gente vê resultado. Ó, eu vou dando minhas batidinhas. E de protetor solar, que eu tô amando, tá? É esse aqui, ó. Geocreme Facial, Fator 70, da Avon Renew. Tenho gostado muito dele, porque ele fica sequinho na pele, sabe? Então, eu tenho usado bastante ele. Tem que usar, gente. Fator solar é importante. É um dos motivos de uma pele bonita, uma pele sem manchas. É o fator solar. É muito importante essa fase. da gente estar passando em protetor solar, tá? Tem que passar. Ele fica seca na pele, gente. Seca, seca, seca. O Natura Cronos tem fator solar também. Deixa eu ver quanto que tem. Tem um FPS 30, que é legal, né? Que já é bacana. Mas é bom a gente dar uma reforçada aí, né? Então, eu sempre coloco um pouquinho desse 70 aqui. Ou do 50, eu também tenho. Eu também gosto. Ó. E pronto. Durante o dia, esses são os produtos que eu tô usando na minha rotina dia, tá? Eu lavo o rosto com esse sabonete da Pipe New, que eu tô adorando e amando. Compraria muito outro. Depois eu venho com o tônico, né? Depois eu venho com o tônico também da Pipe New. Então, aqui, mesma linha. Ainda a mesma linha. O gel, né? Para dos olhos. Depois eu venho com o serum, que eu tô gostando bastante de usar, ó. Também da abelha. Natura Cronos, dia 35+, né? Ele é anti-sinais. Gel creme anti-sinais. Extrato de jambu e polifenóis, né? Tô amando usar ele. E junto com ele, eu uso o protetor solar aí da Avon, tá? Esses são os produtos que eu tô usando ultimamente. Tenho gostado muito durante o dia, usando na minha rotina dia, tá bom? Vocês aí que gostam de skincare, pode comprar todos eles sem medo, porque eles fazem muito bem. a gente vê resultado, cuida muito bem da nossa pele, embora que a maioria são produtinhos bem baratinhos, ó. Mas a gente vê resultado, tá bom? Então a minha rotina dia são esses produtos. Agora vocês vão me ver na rotina noite. Voltando aqui, morris, depois de praticamente 15 horas depois da nossa rotina noite, eu acabei de tomar banho. Eu queria falar algumas coisas pra vocês. Igual, hoje, quando eu tava com maquiagem, gravei vídeo pra vocês de make, eu tava de make antes de tomar banho. Quando eu tô de make e eu já vou tomar banho, eu nem passo água micelar, nem nada, gente. Eu vou direto pro chuveiro. E quando é assim, eu costumo lavar o rosto. Toda vez que eu tô de maquiagem, quero tirar tudo do chuveiro, eu uso sabonete em gel da Natura Faces, ó. Esse verdinho que tem a palagem verdinha. Porque ele tira toda a maquiagem. Mas assim, é toda a maquiagem. Ele tira tudo do rosto, deixa o rosto super limpinho. Então, quando eu tô maquiada, eu tô com preguiça de pegar lencinho, de pegar algodão, de lá, de tirar, eu vou pro chuveiro e lá eu tiro tudo com esse sabonete e sai exatamente tudo. Às vezes eu fico uns resíduos, né, tipo aqui perto do cabelo, assim, tudo. Mas o normal, pra que não abanje toquinha, é normal, né? Tampa aqui, ó, e acaba não lavando. Mas ele tira muito bem. Tira a rima prova d'água, tira tudo. Então, quando eu tô maquiada igual eu tava hoje, eu lavo o rosto com esse sabonete aqui no chuveiro. Quando não, eu uso também, como falei pra vocês, tô usando de noite o sabonete da Pipinil. Então, esse sabonete aqui é o que eu uso diariamente mesmo, né, tanto de dia quanto a noite, tô até acabando. O próximo sabonete que eu tô querendo comprar é o de água de arroz, que eu também gostei bastante. Então, esse daqui eu compraria de novo muitos outros desses, só pra eu trocar mesmo de sabonete, sabe, pro meu rosto receber também outros produtos. Mas esse sabonete aqui é diário e ele é maravilhoso e eu comprei ele muitas e muitas vezes. Aí, amores, duas vezes na semana, que são os dias que eu também faço máscara facial, né, toda vez antes de passar máscara, no chuveiro mesmo, eu vou lavar o rosto com o sabonete, e depois eu faço uma esfoliação, né, e o que eu tô usando no momento é esse daqui também da Natura Cronos, ó. Esse daqui que eu comprei da Cintia, inclusive. E ele, gente, se não é o melhor esfoliante que eu já usei na vida, eu não sei o que é, porque ele é muito bom. Ele tem bastante partículas, ele esfolia de verdade, é até assim, eu recomendo vocês usar no máximo duas vezes na semana, porque ele esfolia muito bem a pele, então tem que tomar cuidado, tem que fazer com carinho, esfoliar com carinho, porque ele é bem forte, mas por isso mesmo, ele é muito bom, muito bom, a pele fica muito macia, muito lisinha, e muito maravilhosa, fica iluminada também, porque tira tudo que é célula morta, né, então a gente vê uma pele mais bonita, mais iluminada. Então, de esfoliante que eu tô amando usar, é esse daqui, ó, tá? Da Natura Cronos, esfoliante anti-sinais para todos os tipos de pele, microesfera de bambu e ácido glicólico, 350 gramas, tá? Ele vive em promoção, eu comprei ele, eu lembro que eu paguei acho que uns 32 reais, e ele rende demais, gente, é um pouquinho que a gente coloca, dá pro rosto todo, eu adoro, é maravilhoso. E, né, depois que eu faço esfoliação, saio do chuveiro e passo uma máscara facial. Fiz isso, tirei a máscara facial, isso quando eu faço máscara, quando eu não faço máscara, continua normal mesmo, sabonete, sai do chuveiro, sai com o rosto sabonete, esfoliante, máscara, sai do chuveiro, passo o tônico, tá? Como eu não fiz máscara hoje, só lavei o rosto mesmo com o sabonete que tira a maquiagem, agora vamos para o tônico, que eu continuo tanto de dia quanto à noite usando também o Pepinil, então a gente repete aqui o mesmo produto, vou passar com vocês aqui de novo, Pepinil, tônico, aliás, o tônico da Pepinil, abelha rainha. Gente, esse tônico quem me indicou foi vocês mesmo, foi. Toda vez que vocês falavam pra mim no Instagram, Sully, já testou a linha Pepinil, você vai amar, não sei o que, eu falava, não, nunca testei, gente. Olha, eu confesso pra vocês, eu vou abrir meu coração aqui agora, um desabafo, que eu, toda vez que eu vi essa linha na revista da abelha, eu nem ligava, gente, só ia folheando, tava nem vendo, não queria saber dessa linha, juro. Aí, de tanto vocês falar, eu fui e comprei o tônico, vocês falavam muito do tônico, né? Compre o tônico, tônico e o sabonete, compra o tônico, você vai gostar, não sei o que. Aí eu falei, vou comprar esse tônico. Aí eu fui e comprei, tô apaixonada, né? Tem até outro lá de estoque, ó, o esqueleto tá acabando e tem um outro de estoque. E aí eu me empolguei pra conhecer os outros, né? Aí eu peguei o sabonete, que eu tô apaixonada também, né? Como eu disse pra vocês, já faz parte dos meus sabonetes queridinhos. E aí a Néa Distribuidora maravilhosa me mandou a máscara, me mandou o creme facial. Nossa, maravilhoso, gente, maravilhoso. Ó, coloquei o tônico, passei tudo no rosto, é a mesma rotina de manhã, mesmo passo, né? Pra secar um pouquinho. Enquanto vai secando, vamos falar do serum que eu tô usando. O serum que eu tô usando ultimamente já tem aí uns dois meses que eu tô usando, acho que dois meses pra mais. É esse da Lúces, ó, o serum anti-sinais da Lúces. A marca Lúces, ó, da linha Acne, então é uma linha feita pra quem tem a pele acneica. Eu tô apaixonada nesse ser. Quem me segue no Instagram, sabe? Tô sempre falando dele lá que ele é maravilhoso. Ele contém, ele estimula o colágeno e contém ácido glicólico, retinol e extrato de fíceis. Então ele é muito bom, gente. Nossa, na primeira semana que eu comecei a usar ele, eu já vi diferença na minha pele. E ele é um sero forte, sabe? Não é um sero fraquinho, não. Ele até dá uma ardidinha, sabe? Quando a gente passa, que é por conta dos ácidos, né? E aí a importância de no outro dia a gente usar fator solar, tá? Não pode esquecer de usar fator solar, porque esses serums são muito fortes, muito fortes mesmo. Então tem que estar usando. Eu acho que um dos motivos da minha pele estar tão bonita assim, iluminada, é esse serum, gente. Tenho quase certeza. Tenho. É esse serum, porque ele é muito... Olha, é outro produto também que eu não dava nada, não. Eu vi muito... Olha, eu lembro quando lançou ele na revista Lúces, e eu nem dei ideia. Nem dei ideia. Aí depois, com o tempo, eu falei, eu vou pedir esse daqui. Eu sempre quis pedir, mas sempre fiquei meio assim. Fui e peguei. Viciante, viciante. Quanto assenta aqui o serum, vamos parar a dos olhos. na área dos olhos, o produto que eu tô usando também já tem aí uns três meses de vida que eu tô... Três meses de vida. Os três meses que eu tô usando é esse clareador de textura da Renew Clinical, ó, que alguns de vocês falaram que ele ia sair de linha, mas eu cheguei a ver ele no site, depois, é, o mês passado, eu virei lá no site, então, se você tem uma revendedora aí, fala pra dar uma olhadinha no site que deve ter lá. Esse, né, que me enviou foi a Cintia. É a Cintia que me enviou, e eu amo esse creme. Ele clareia real a ozolheira. Olha, eu coloquei muito assim, mas não precisa, tá, gente? É porque vazou, ó, na tampa, tá vendo? Ai, que ótimo. Tô pegando da tampa. E quando a Cintia... Desde que a Cintia me enviou, eu não parei mais de usar, gente. Não parei mais de usar. Amo. Ele também é um creme forte, tá? Ele é um creme forte também. Tanto a gente demora muito pra espalhar o olho, já começa a arder. Começa a subir, eu acho, o vapor dos ácidos, sei lá. Isso aqui dá uma mordidinha. E ele clareia real as ozolheiras, clareou muito a minha ozolheira. Quem lembra aqui, gente, minha pele como é que era? As minhas ozolheiras como era mais escura, né? E eu uso ele todos os dias, à noite, tá? Durante o dia, vocês viram que eu uso o anti-inchaço, lá da Pepinil. E à noite eu uso esse, que ele é mais forte. O ideal, eu gosto de usar esses produtos mais fortes à noite. Por quê? Porque é a hora que a nossa pele vai repousar, né? É a hora que a nossa pele vai descansar. Então, tudo que é ácido, tudo que vem, tem uma fórmula mais forte, eu amo usar à noite, porque eu não vou sair no sol, não vou sair na poluição, eu vou simplesmente dormir. Então, eu acredito que a pele descansa melhor, recebe melhor os produtos durante a noite, tá? Então, tudo que você tiver de ácido aí, dê preferência para usar à noite. Não que hoje em dia não funcione, funciona, mas tem que ter mais cuidados, né? Você tem que tomar cuidado no sol, não ficar muito exposta ao sol. Então, por isso também, eu dou preferência a usar esses ácidos, esses produtos mais fortes à noite. Passei aqui, olha como clareou a minha olheira, gente. Tá muito melhor, era bem mais escuro. Se você assistiu os meus vídeos aí de... Eu moro de frente de uma avenida. Então, gente, espere de mais se eu ficar ouvindo moto, ouvindo ambulância, helicóptero. Então, se vocês assistiram os meus vídeos aí de três, quatro meses atrás, do começo do ano, vocês vão ver que a minha olheira era muito mais profunda, era bem mais escura, ó. E esse creme da VON ajudou muito. E o nosso último passo da noite, como eu disse pra vocês que eu tô usando, tanto dia quanto noite, tô usando aquela linha da Natura Cronos, ó. Esse daqui, na época, eu comprei da Cintia, ela me enviou o dia e eu comprei o noite, olha. E eu amo, mas também já está chegando ao fim, ó. Tem uma tampinha aqui. Ele já tá quase no finalzinho, ó. Tá vendo? Já usei bastante, já tem quase uns quatro meses que eu tô usando ele, ó. E eu amo esse creme, gente. Nossa, minha pele vai sentir um pouquinho de falta dele. Mas eu tenho muitos outros cremes pra usar, pra testar, e eu coloquei na minha cabeça que eu não vou ficar desperdiçando produto, não. Vou ficar usando os produtos até o final, porque é pecado ficar desperdiçando produtos, né, gente? E esse daqui tá acabando. Assim que ele acabar, eu já vou usar o da Renovil, um da Abelha Rainha, que eu adoro também, que é dia e noite. Mas esse é da Natura Cronos. É o que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, né, usando o dia. É um creme caro, é um creme caro, mas ele rende demais e ele dá resultado. Eu fico até ele muito mais firme, sabe? amenizou muito. Ó, você levanta a testa assim, ó, nem aparece linha, gente, ó. Tá vendo? Por causa desses cuidados, são cuidados mínimos, são cuidados mínimos. Mas fazendo todo dia e fazendo certinho, gente, dá resultado, dá resultado. Eu tenho 37 anos, vou fazer 37, tenho 36, dia 2 de janeiro, eu faço 37. Quero ver vocês aqui me dando parabéns. De janeiro eu faço 37. E, cara, eu cuido na minha pele desde os 16 anos. Desde os 16. Eu lembro que eu comprava aquela linha da Is de Poro e Algodão. Quem lembra? Comprava o sabonete, comprava o esfoliante, comprava tudo e já usava naquela época o produto de meu tipo de pele. Eu lembro que eu tinha começado a começar a trabalhar, comecei a trabalhar com 15 anos e aí eu já comprava minhas coisinhas, né? Queria comprar minhas coisinhas de pele. Eu usava o creme errado na minha pele, né? Hoje eu sei que eu usava um creme errado. Mas dava certo na minha pele. Eu usava aquele creme Nivea. Só que eu usava o azul, gente. Logo o azul, que é super oleoso. Mas como minha pele era uma pele muito jovem, né? Não dava espinha, não me dava nada. Eu fui ter espinha depois de ver. Pra vocês terem uma noção. Então, eu sempre cuida a minha pele de uma forma ou outra. Mesmo sem entender muito como é que funcionava, sempre fiz máscara facial, comprava argilas naturais, misturava na água filtrada mesmo e fazia minhas máscaras. Então, tudo é rotina, tudo é um hábito que a gente tem que criar e estar cuidando da nossa pele. Tá bom, amiga? Mas dá tempo. Súlia, eu começo a cuidar da minha pele agora. Continue, amiga. Não pare. Dá tempo. Fazendo direitinho, fazendo a rotina certinha, tudo vai dar certo. Pronto, mores. Mostrei aqui as minhas minhas rotinas atual, tanto dia quanto noite, os produtos que eu estou usando atualmente, né? Todos os dias, de dia, de noite. Súlia, eu tenho preguiça, cara. Não consigo seguir uma rotina. Amiga, eu vou te falar só uma coisa. Eu também tinha preguiça, tá? Eu tenho até hoje, vou te falar a verdade. Tem dia que eu não quero, mas a pele, ela acostuma tanto com os cuidados que ela acaba pedindo pelo menos um creme. Eu estou cansada, eu chego cansada do trabalho. Amiga, você vai para o chuveiro, toma um banho, usa o seu sabonete de... usa o seu sabonete para a sua pele, faz uma esfoliação, saiu do chuveiro, só passa um creme e vai deitar. Sabe? O importante é vocês conseguirem hidratar a pele, lavar e colocar um creme. Tá bom? Pelo menos isso. Óbvio que o ideal é você fazer a rotina certinho, mas se está com preguiça, pelo menos lavou o rosto, passa um creme e vai dormir. Tá? Isso de vez em quando, tá? Como se estiver com preguiça. Eu sei que não é todo dia que você está com preguiça. Façam! Comenta aqui embaixo quem está seguindo uma rotina aí depois dos meus vídeos. Lá no Instagram tem muitas meninas que falam, Sully, eu comecei a cuidar da minha pele depois de assistir os seus vídeos. Eu fico extremamente feliz, assim, realizada, porque a intenção é essa mesmo, incentivar vocês a cuidar dessa cara linda, essa cara do socar. Cuidar desse rosto lindo, Vamos cuidar da nossa pele que ela vai nos agradecer, tá? Quando tiver ela com 50, 60 anos, você sabe? Eu curtei até filé. Deixa o like se vocês gostaram do vídeo e a vida toda. Se inscreve no canal, né? Se vocês gostaram do vídeo também, porque temos aqui uma playlist só de skin care, só com vídeos de skin care. Então, se inscreve, fica por aqui, vai no Instagram também pra gente conversar muito mais por lá, tá bom? Beijo! Nesse coração cheiroso, maravilhoso. Vamos dormir agora, né, amiga? Então, um beijo nesse coração. Jesus abençoe e amanheçaremos aqui novamente em sabadão. É sábado, mas a gente vai estar aqui, tá? Te espero. Beijo até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.